Tô pensado dessa Tô pensado dessa coisa de brigar Só porque o outro tem outro pensar Muita falta de respeito, educação Ela sim e eles não Passado não mexa a barriga, meu irmão Quem resolve essa nação que quer a paz O Brasil quer mudança, eles não Vamos com esperança e união Eles não e ela sim Simone sim Eles não e ela sim Pra verdade Pro Brasil sorrir de novo Ela sim Pra mudança de verdade Simone sim Com amor e com coragem Ela sim Vou na trilha da bondade Quem vem sim É Simone essa guerreira Ela sim Ela é 15 Ela é Simone Presidente do Brasil Ela é 15 Ela é Simone Presidente do Brasil Ela é 15 Ela é Simone Presidente do Brasil Música